Será que ele tá pistolando? Ele eu não sei, mas eu não gosto de demorar duas vezes pro mesmo cara Pô, eu nem falo, eu mais cedo quase me vi três vezes pro mesmo cara Como? What the fuck? Meu deus do céu Cora Berger Ah velho, cê tá de zoeira mano Tá, eu queria saber porque que esse tiger O cara cuou velho Mano, como? Na moral velho A minha reação quando eu morro pra tiger também Tipo, eu não aceito morrer pra tiger quando eu tô no T54 Mano O cara me matou de frente, eu tava com o S3 Ah, mas mata Também morri porra porra aí Tomasso, tô direita, direita Tomasso, tô direita Direita, direita aí ó, aí ó, aí ó, aí ó, direita cara Pô, eu tô sem canhão porra, pera O que? Ah não cara Vem cá Tomasso Mano, o cara me deu três tiro e me derrubou Atrás, atrás, direita, 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 IDI, 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 isso German Eu não jogo mais esse jogo por hoje Caralho, que longe do caralho mesmo Tem um na esquerda Cara, o maluco deu três balas no meu avião e derrubou meu avião Normal Tá muda, né Caralho, os caras estão pegando pesado com os Tiger, velho Só tem Tiger O avião veio me matar Mata ele? Não tem condição Esquerda, você viu lá o... Vão ver Todos os dois aí, ó Ó, atrás da pedrinha lá É certinho, a gente quer acertar Matar em uma só Boa Tá aqui em mim, você é possível Cuidado, ele tá aqui embaixo, Tomás Ele deixou aqui Ah, tá embaixo, beleza Tem, tem um Tiger aqui Ó, uma varredura aqui Nem fudendo, velho Mano, esse cara tem algo de errado com esse cara, muito errado Ele não tá puro não, velho Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Ou ele não tá puro Pau, 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 pau Esse Tiger não tá puro de jeito nenhum Meu Tiger, mano Direita, direitadão, direita aí, ó Direita Puta, mano Conseguiu alguma coisa? Sim Nossa, Stuka se matou Mano, esse cara ou ele é muito pro player ou ele tá com alguma coisa, né? Não, não tá puro não, velho Ou você tá puro, hein? Pro esquerda, pro esquerda, pro esquerda Puta, que pariu, mano, que tanquezinho de inferno, velho O que é isso? Aaaaaah... Eu tirei... A gente está chegando mais perto da noite. Não se faz mais time como antigamente, olha. ... ... ... ... ... Não acertou? Pô, atrás de mim tem um vfw. Passou perto, hein? Passou Nossa, velho, não pegou Filho da puta Que pega é só uma, velho Esse cara tá muito sortudo Ele tá muito sortudo Se brincar, deve ser o cara do Kaga Certeza que é Vai lá, Tempeste, pega esse cara Isso Tempeste O cara tava derrubando pontos, mano Dá uma volta aí rapidão Esse tag, ele é bagualudo Mas ele não tanca a bomba, eu acho Ou tanca Tanca a bomba também, Oliveira Ele vira e saiu É Cara Ele tá sem canhão, Bitter É tua hora Negócio que ele não tá sozinho lá E tem avião É, na tem mais um VFW É engraçado, parece que você mata um Tem mais cinco ainda Parece Ah, deixa, tá sendo ponta da aza Vai-se embora, meu bom Aí mataram o Tiger Até que enfim Nossa, o Tiger Eu tinha visto ele Ah, ele tá ali Ele tá atrás da carcaça do Tiger, escondido Inteligente Tá pegando fogo E sem culatra do canhão Vou pegar os caras da Albita São quantos lá? Tem o VFW E o Waffentrager na A E tem mais um chegando pela esquerda De acordo com meus cálculos Dá pra você matar os três Dois agora, matei um E vou tentar finalizar o Waffentrager Tem um Tiger chegando aqui De lateral pra mim Eu vou finalizar ele antes De qualquer coisa Tá, ele vai passar aí na rua Ele tá indo seco aí Pegou fogo de novo O Waffentrager Só mais um, ele cai Não era um Tiger, mas É um ponte É um ponte pesado, Bitter Ô, Bitter, tem um vindo da direção da nossa Um leve É um 251 O Waffentrager O Waffentrager Ele tá rodando no ponto Ali, quando mora pra mim Aí, pô, pô, pô Boa Nem precisam fazer poupou, cara Só fez um poupou, só Cadê o Waffentrager Cadê o Waffentrager? Uhul Eu perdi ele de vista Vou tentar achar de novo Eu acho que ele morou, não Eu não tô vendo ele Não sei Deixa eu ver Dá uma olhada aí no story com ele, velho Ele tava perto da Alpha Tem uma anti-arena neurospaw E uma anti-arena brava É, não sei cadê não, né Era um Hu? É Era um leve Ah, o Hu morreu T-92 matou ele Boa Bom, tem um tank que tá lá na brava E o outro tá no... O que tá na brava é uma anti-aérea E o outro não spawn O que tá no spawn também é uma anti-aérea É O que tá na brava é uma anti-aérea O Bitter vai... O Bitter vai... O Bitter vai... O Bitter vai pegar de cor Desculpa Desculpa Não quero até acender não, viu Bitter, vai... Vai pela essa negativa aí, ó Ah, vai, 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 vai Errou Que pariu Verão Que depressão Ah, você vai ter que avançar, hein Tô vendo É, ela tá te marcando aí G, G Cadê Que O avião Aperto Bitter outdated Alguém Aperto O Bitter Aperto 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 Bgreat Aperto Aperto Ele é bem seco agora. Nossa! Eu acho que eu mato aliado. Outra bomba. Errou também. É uma arada, né? É. Essa porra é muito difícil de matar. Parece que eu não tinha seguido a hora que passou, né? Subiu em cima de você. Claro que você tolou. Então é que a gente vai pegar. Ou não. Não, não é. Esquerda, esquerda, esquerda. Ah, é o primeiro arada. Ele vai se enquasear. Entendeu? Ah, é o cara ali mirando em mim. Ele te quebrou? Tapei ainda. Ele te quebrou, Peter? Não, não foi ele não. Foi o carinha que tava atrás. Ah, tá. Sorte de tua que era o primeiro. Ele tinha te fuzilado. O bom é que não tá exportado. Ah? Fiquei o tomate falou aí. A partida vai acabar hoje? Faltam cinco minutos. Faltam cinco minutos. Faltam cinco minutos e dois players no time único. 50 minutos? Cinco. Ah, o Peter só matou oito, velho. Tá bom, né? Ah. Ainda assim ficou com menos pontos do que eu. Ah, é o Ferdinand. 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 Ah, é só você quebrar o Fernando. Ou, quebrar o Fernando, ó. Quebrar o Fernando. Vem, mano. Você quebrar o canhão, porra. Caetado do Fernando. Quebro o Fernando. Tá. Eu vou ficar aqui assim que... Ó ele ali. Ó o bicho vindo moleque. Ó o bicho vindo moleque. Ó o bicho vindo moleque. Tá vindo por... Pela frente ou por trás? Tá na frente Quer pegar força? Não Ele tá avançando Ele tá vindo aí de novo Neve Ele vai virar É, ele vai virar se pegar Ah, peguei o canhão do tiger Que isso, ninja Vai, 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 vai Ou ele tá tentando virar Tá nem fudendo, velho Cagado, cacete, velho Nossa, arrebentei a torre do Tiger. Depois que cê disse que essa porra não é óbvio que ele arrebentou. Tá vendo, eu falo que essa porra aqui é um caçotante, velho. Tem meio que diz que é uma anti-aérea, hein. Não, eu não vou conseguir chegar desse lado. Mas vai do outro. Não, eu quebrei o canhão primeiro pra ter certeza. Caralho, velho. Imagina o cara, um Tiger e um Ferdinand tomando pau com anti-aérea, velho. E o cara ainda tomou, mano. Mano, imagina o rage dos caras, velho. Ele tá de avião? Não sei. Ai, carai. Eu não queria ser esse cara, não, velho. É, tá de avião? Eu tô com os ouvidos muito aguçados, velho. É estranho esse negócio aí, velho. Eu acho que eu tô escutando alguma coisa aí na sua direita. Eu também acho. Eu também acho. Eu também acho. Eu também acho que... Eu também acho que eu tô escutando. Agora posso sair pra ver o avião Olha lá, direita, direita Sua direita, sua direita, mais pra direita Mais pra direita, mais pra direita, mais, mais, mais Essa calda Oliveira viu Ai, direita Aê garoto, cadê brabuleta Aê A O Tempest criticou ele Acertou? Ele sobreviveu Não, não foi o meu tempo E o Tempest pegou aqui É, a gajinha fazendo o que ela sabe fazer do melhor, né Mano, não importa Não importa, nada vai sobreviver agora Nada sobreviver Ah, mas não tem ninguém, nada pra sobreviver E esse ursinho soltando um litro de vodka Nossa, Tatical Nuke Nossa, ganhamos ainda Tatical Nuke É bem nesse padrão Bom Eu vou vazar, ele falou pra você Não, 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 não Vou mais uma Deixa eu ver E aí Obrigado.